Música Pra nossa modelagem de hoje, vamos precisar da base da blusa frente e costas que eu já ensinei aqui no canal, então tá linkado aí na descrição pra vocês é importante que vocês façam a base aqui eu tenho a base industrial que eu ensino no meu curso tanto online quanto presencial da nossa escola Desicosta Academy aqui no Rio mas aqui no canal tem um método bem simples que também funciona a gente vai precisar copiar parte dessa modelagem aqui pra poder fazer o traçado dessa golinha que vocês viram no início que é a gola chale vou fazer a cópia mais ou menos até aqui abaixo da cava então eu vou copiar aqui o meu molde da frente então aqui é frente aqui na minha peça da base das costas eu vou sobrepor o meu ombro em 2 cm então aqui na direção do decote cuidado pra você não posicionar o seu molde dessa forma, tá? é importante que você se atente a fazer cava com cava, decote com decote aqui no decote eu vou deixar bem certinho mas aqui na cava, ao invés de eu deixar certinho também eu vou entrar 2 cm vou marcar 2 cm aqui e vou botar o meu ombro aqui tá? então vai ficar dessa forma aqui, ó viram? a gente sobrepôs aqui e aqui é minha peça das costas agora é só a gente começar a fazer a nossa modelagem normalmente quando a gente faz essa gola é uma peça que tem um abotoamento aqui na frente então é importante se você não fez ainda a parte do transpasse que você acrescente 2 cm aqui de transpasse pra sua peça, tá? no centro frente aí a gente ajeita aqui o decote aqui agora do ponto mais alto do ombro pra baixo você vai definir onde vai ser o finalzinho da sua gola onde vai ser a abertura, na verdade, da sua peça então você vai alterar aqui a altura do seu decote eu vou colocar aqui pra mim 19 cm, tá? do ponto mais alto do ombro, 19 cm então essa medida aqui vai ser onde vai iniciar esse meu abotoamento, tá? o meu decote ele vai ficar com essa profundidade vou botar essa medida aqui bem no centro e é aqui essa medida que vai iniciar ou terminar a minha gola ela vai vir aqui aqui no decote de trás, nesse centro costas aqui você vai definir a largura que você vai querer a sua gola na parte de trás eu vou colocar 7 cm, você pode botar mais ou menos mas é importante ter uma noção assim pra que não fique uma gola muito grande pegando quase uma pala você pode botar 6, 5 ou botar 6 marquei aqui é importante que esse início aqui a gente dê uma esquadrada só pra não correr o risco de formar bico, tá? porque se você vir fazendo curva e terminar aqui numa curva a sua gola do outro lado quando for reproduzir pro outro lado vai ficar um bico assim então é importante começar retinho depois a gente vai vir até o ombro tá? com essa medida 6 cm aqui então a gente vem contornando assim, ó então eu já tenho aqui o desenho da parte de trás da minha gola ela vai ficar assim daqui pra cá a gente vai usar uma régua curva é uma golinha que tem uma pegada vintage, meio retrô vou pegar aqui a curvatura do meu decote das costas e vou dar continuidade nele aqui pegando nesse pontinho aqui vocês vão entender, ó então aqui tá a curvatura do decote vou descer até chegar nessa marcação aqui que eu coloquei de 18 cm tá? essa é a parte interna da minha gola agora eu vou vir aqui e vou dar continuidade à curvatura da parte de baixo da minha gola até ela chegar aqui também você pode fazer ela mais baixa, tá gente? aí fica a critério de vocês com uma largura diferente já é o modelinho que vocês vão dar pra gola de vocês porque ela vai ficar bicudinha se encontrando vocês conseguem ver o desenho desse decote, dessa gola? aqui a gente tem dobra do tecido e centro costas essa gola ela vai ser reproduzida pra cá então ela vai ter o mesmo desenho pra cá aqui, ó ela vai ficar mais ou menos assim bem redondinha, tá gente? simétrica aqui eu tô fazendo a mão livre então ela vai ficar inteira assim você pode cortar no papel na dobra pra poder ficar com ela inteira ou você pode cortar aqui mesmo e botar na dobra do tecido essa peça, se você cortar ela na dobra você tem que cortar duas vezes na dobra, tá? na dobra do tecido o fio reto dela vai vir aqui no centro das costas tá? você pode cortar ela no fio reto ou deitado tá? você pode posicionar ela nesses dois fios do tecido e aí você vai cortar também uma vez na entretela pra poder também dar uma estrutura nessa peça tá bom? então esse é o modelo de hoje espero que vocês tenham gostado tá aí a foto de referências pra vocês se inspirarem em fazer o modelinho de vocês a blusa é um modelo muito básico vocês podem pegar o molde base da blusa acrescentar aqui o transpasse, como eu falei pra vocês e botar uma manguinha qualquer aqui ou deixar até sem manga mesmo fazendo um acabamento de viés ou de brum e acrescentar essa golinha que fica um charme fica um modelo bem retrô tá? então esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado comenta aqui abaixo se vocês já conheciam essa modelagem esse traçado e até o próximo vídeo tchauzinho 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 tchau mel tchau Obrigado.